O setor público consolidado registrou um superávit primário que a economia feita para pagar juros da dívida pública de mais de 30 bilhões de reais em janeiro. O melhor resultado mensal da série iniciada em dezembro de 2001. O governo central que envolve a União, a Previdência Social e o Banco Central registrou um superávit de 26,1 bilhões. No acumulado em 12 meses, o superávit ultrapassou 100 bilhões de reais.